Fala aí pessoal, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal Thiago Dicas E hoje pessoal, estou aí com o EcoSport aí, certo pessoal? O qual o vidro elétrico dele está subindo, mas está subindo bem pesado, certo pessoal? Bem lento na verdade, certo pessoal? Como vocês podem ver pessoal, está subindo bem lendo Bem lento E eu vou dar aí duas dicas aí pessoal, para vocês aí Para estar solucionando esse problema aí, certo pessoal? Dessa lentidão ao subir o vidro, certo? Como vocês podem ver que eu já tirou o forro de porta aqui, certo? O forro de porta dele é esse modelo aí, quatro parafusos Já foi tirado A primeira dica aqui pessoal, é você arrancar essas canaletas E fazer a limpeza nela, certo? Com água e sabão aí, utilizando uma escova, certo pessoal? Porque com a escova aí você vai ter mais aderência aí para estar limpando Por dentro aqui das canaletas, certo? Porque aqui, como a gente utiliza o carro aí A gente pega pó, pega água E o pó com a água ele se torna lama, certo pessoal? Consequentemente aí, ajusta mais a borracha E consequentemente O vidro fica pesado, certo pessoal? Lembrando aqui pessoal, que também quando vocês Fizerem a limpeza, vocês deixam secar no sol aí Porque se vocês colocarem ela molhada aqui Ela vai ficar trancando o vidro, vai ficar pior do que estava, certo? O outro passo aí pessoal É vocês usarem um grafite Beleza? O grafite ele pode ser tanto em spray Ou pode ser tanto aquele também de frasco Aquele em pó mesmo Aí o que vocês fazem aqui pessoal? Vocês pegam o grafite Vem aqui nas canaletas Lembrando que joga bem pouco Porque ele espalha bastante Aí na canaleta aqui também, essa maior Lembrando que você só joga do lado de dentro, certo pessoal? E pouca quantidade Porque ele espalha bastante Beleza? Vamos estar subindo o vidro aqui E aqui é onde entra a importância De tirar o forro, certo pessoal? Da porta Todos os carros tem essas canaletas Ele tem canaletas internas, certo pessoal? Nesse caso aqui Ela fica nessa posição aqui Beleza? Eu vou colocar o flash aqui Vou adiájar aí Pra vocês verem melhor aí Aí pessoal Com o vidro levantado E a canaleta que eu estou falando pra vocês É essa daqui Como vocês podem ver Ela tem uma separação ali Aqui é uma canaleta E aqui é outra A separação dela, certo pessoal? O que vocês podem estar fazendo aí Pra o vidro subir mais leve Lembrando que desse lado também tem Só que aqui ela é mais difícil De ter acesso nela, certo pessoal? Beleza? Vocês vão pegar aí O grafite Em spray Ou em pó, certo pessoal? Aí você vai pegar aqui Entre a canaleta ali Deixa eu focar aqui Você vai pegar Você vai pegar o caninho aqui Entra a canaleta E vai bater Certo pessoal? Aí lembra que você bate por dentro da canaleta Beleza? Aí você vai bater por dentro Dessa forma aí Beleza? Aí você bate nessa de cá E nessa de cá também Certo pessoal? Aí fazendo isso aí Você pega aqui Vocês podem ver O vidro aí já está mais ágil Pra subir Beleza? Aí você desce o vidro De umas 3, 4 vezes Aí tem a outra dica aqui Também que eu vou prestar pra vocês Certo pessoal? Ninguém te conta isso Mas eu vou contar pra vocês aí Certo? Com o mesmo grafite aqui Você vai pegar aqui E passar nessa canaleta Beleza? Aí você vai lá no interruptor Desce o vidro Na hora que chegar nesse ponto aqui Dessa peça Aí você vai bater no pezinho Dessa peça aqui também Aqui é pra ela escorregar Ela vai subir bem mais macia Como vocês podem ver Melhorou em 100% Certo pessoal? E essa é mais uma dica Do canal Thiago Dica Certo pessoal? Se esse vídeo te ajudou Deixa o seu like aí no vídeo Quem não foi inscrito Do canal Se inscreva E é nóis pessoal Tamo junto to e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.